Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro que fornaia, nenhum pé de plantação Por farta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão Em pé mesmo a asa branca, bateu as asas do sertão Então se eu disse adeusazinha, guarda contigo meu coração Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão Espero a chuva cair de novo, pra mim voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo, pra mim voltar pro meu sertão Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação Eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração Eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração Eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, que eu voltarei, viu, que eu voltarei, viu